Galerinha do Jardim, tudo bem com vocês? O Chachabruna está aqui com este violão. Por que será? Porque lá é a encantoria! Nós vamos escutar uma música agora que vocês têm aí na casa de vocês do CDzinho da apostila. É a música número 8. Pronto! E vamos aprender, vamos ouvir para ver sobre o que fala esta canção? Vamos lá? Então, rasga o sofá, põe a música para tocar e vamos cantar junto com a Chachabruna. Família Diga quem mora na sua casa, quem mora com você Com quem você divide o que gosta, quem olha por você Diga quem mora na sua casa, quem mora com você Com quem você divide o que gosta, quem olha por você Moro com meu pai, minha mãe e meus irmãos Eu moro com a minha avó Moro com minha mãe, meu avô e meus irmãos Eu moro só com o meu pai Diga quem mora na sua casa, quem mora com você Com quem você divide o que gosta, quem mora por você Diga quem mora na sua casa, quem mora com você Com quem você divide o que gosta, quem mora por você Moro com meu pai, minha mãe e três irmãos Meu cachorro mora aqui também Moro com a minha mãe, seu marido e meio irmão E no sábado com o meu pai Tantas famílias tão diferentes Famílias com poucas, com muita gente Isso não importa, o gostoso é que é Sempre uma família bem pertinho de você Tantas famílias tão diferentes Famílias com poucas, com muita gente Isso não importa, o gostoso é que é Sempre uma família bem pertinho de você Pessoal, escutaram a música Família? Lá na música falava Quem mora na sua casa? Quem mora com você? Com quem você divide o que você gosta? Então lá, está perguntando sobre as famílias E algumas crianças nessa música falam Eu moro com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu irmão Eu moro com a minha avó Cada um mora com alguém, não é verdade? Se eu fosse cantar essa música falando da minha família Com quem eu divido, com o que eu gosto Quem mora comigo Eu ia falar Moro com meu filho, meu marido Ah, e eu tenho dois cachorros também, não é mesmo? E você aí? Com quem você mora? Você mora com o seu pai e a sua mãe? Você mora com o seu pai, sua mãe e seu irmão? Vocês têm cachorros também? Vocês têm... Passarinho? Peixe? Gato? Quem mora aí na casa de vocês? Com quem vocês dividem o que vocês gostam? Aham? Então vamos para a página da apostila agora Entender um pouco mais sobre essa canção, turminha Um beijinho e até a próxima Um beijinho e até a próxima